Você pensa que você vai, assim, não sei se já te ocorreu, mas você vai mudar de público daqui a pouco, tudinho, né? Porque daqui a pouco você tá numa pegada lá muito na música, fazendo aquilo e se identifica. Não é que você vai perder o que você já fez, lógico, mas você vai entrando naquela fase ali, beleza, agora é isso. E aí você vai querer focar. E aí, cara, o seu público vai mudar muito. Você tá preparada pra isso? Ah, eu acho que eu já tô, já venho me preparando há algum tempo, sabe? Porque, querendo ou não, eu já passei por uma mudança de público, né? Eu perdi meu quinto Instagram. Poxa! Caramba! Cinco! Qual foi a maior conta que você já perdeu? Foi a penúltima, que foi a de 580 mil. Nossa! Tava verificado e tudo mais. A crise de ansiedade veio quando você perdeu a conta? No de 580, sim. Eu chorei bastante. Ah, com razão, com razão. Quando eu perdi, eu fiquei assim... Eu tava bem na fase de término ainda, mas foi bom, sabe? Tipo, acho que... Renova. É, renova. E assim, eu vinha de uma época onde eu tinha crescido muito na internet. No Instagram, na internet no geral. E eu acho que foi até uma lição, assim, pra mim, sabe? Tipo, cara, você vai ter que recomeçar. E eu tive que recomeçar várias vezes. Então, a segunda vez tanto... A segunda vez não, a quinta vez agora, que foi a de 170. Eu tinha 170 mil. Eu perdi, eu falei... Tá. Fiquei dois meses sem Instagram. Falei assim, foda-se, eu vou ficar sem um tempo. Vou dar um ar. Porque eu tava, assim, naquela... Preciso parar de mexer na internet. Preciso dar um tempo de mexer na internet. Eu tava o dia inteiro no celular, o dia inteiro no celular. E aí, eu precisava muito, assim, de passar por uma fase de autoconhecimento. De concentração em mim mesma, sabe? E aí, eu perdi o Instagram. E eu falei assim, pronto, vai. É um sinal. Você fica pedindo as coisas. Aí vai e acontece. É mesmo. Então, você tá precisando dar um tempo pra você. Então, toma. É um sinal. É. E aí, eu perdi a conta. Mas aí, eu falei assim, gente, quer saber? Foda-se, vou fazer uma nova. Não consegui recuperar nenhuma das minhas contas. Porque o Instagram não... O suporte do Instagram não... Deixa quieto. Não colabora, né? É. Mas essas que você perdeu... Ainda mais a gente, né? Que trabalha com conteúdo adulto. Que a pessoa já olha ator. E é uma coisa que você fala que não vai cair isso aqui. Não é possível. E, cara. E, assim, sinceramente, o meu Instagram não tinha nada de mais. Nada, 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 nada. O que eu acredito que tenha acontecido foi muita denúncia. Denúncia. É. E aí, eu não sei o que as pessoas fazem isso, né? Porque não transam, Maru. É, exatamente. Entendeu? É verdade. Trans, não é feliz. Sei lá. É uma falta, assim, de amor próprio. Não, mas é mesmo. Não tem sentido, cara. Não tá ocupando a vida direito. Você vê tanta coisa pesada nas redes sociais. Coisa com morte, com arma. E nada, meu. É uma pessoa que tá exercendo a liberdade ali. Denuncia o cara que tá sendo homofóbico. Denuncia... Exatamente. Discurso de ódio. Descurso de ódio, é. Tem muito isso. Tem muita gente fazendo isso. Como é que aquela desgraça tem Instagram e eu não posso ter o meu? Como que pode, velho? Não tá entendendo. Não tem sentido nenhum. É lógico. Enfim, até perdi o assunto que... Eu me deixei aqui no... Foi bom pra você? Pra mim foi ótimo. Então, pra ficar melhor ainda, clica aqui no link abaixo e saiba mais sobre o Fatal Premium. A ver... É bom pra você. Amém.